Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui novamente pra gente complementar o vídeo que a gente postou no período da tarde falando sobre eficiência do Atlético, sobre ganhar mesmo não jogando bem que vai ser algo muito necessário ao longo de toda a temporada mas essa eficiência, essas vitórias em momentos que não imagina que pode sair uma vitória ali acreditar até o final, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que disputa cada lance que luta por cada bola, passa por um certo grupo dentro do elenco do Atlético são jogadores que estão vivendo essa grande fase em todos os seus momentos são jogadores mais cascudos, são jogadores mais experientes são jogadores que o Dorival olha pra dentro de campo e sabe o que pode contar vou tentar reduzir esse grupo, mas posso estar sendo injusto esquecendo de alguém Santos, Thiago Eleno, o Lucas Halter vem se mostrando um jogador muito útil pros grandes momentos de decisão, pros momentos que o time realmente precisa um nível de atuação altíssimo na final do Campeonato Paralense a gente tem o Ayrton, a gente tem o Cittadini e a gente tem o Nicão acho que esses seis jogadores simbolizam uma geração viveu mais decisões que muitos grupos vitoriosos de outros clubes e até mesmo do Atlético esses jogadores viveram decisões na Sul-Americana esses jogadores viveram grandes jogos em Campeonato Brasileiro viveram grandes jogos na trajetória da Copa do Brasil na trajetória de Libertadores e até mesmo derrota essa caixa punch como foi aquele 3x0 contra o Flamengo na Supercopa do Brasil cria uma casca muito grande pra esses jogadores terem noção de como lidar com uma final como lidar com um jogo importante não sentir uma grande decisão isso é muito importante pra todo o grupo o Atlético vive um momento de reconstrução e todo o time que passa por esse período de reconstrução usa os seus pilares pra conseguir levar esse time mais à frente pra conseguir dar respaldo em sequência a esse trabalho eu não tô falando de times do futebol brasileiro eu tô falando de times de todo mundo se a gente olhar a trajetória, a campanha do Real Madrid campeão espanhol um time que também passa por uma reformulação passa por uma mudança grande desde que o Cristiano Ronaldo saiu quem levou o time nas costas em vários momentos? Sérgio Ramos, Benzema, Toni Kroos então você ter esses jogadores que dão confiança ao resto do elenco que falam, cara, pode dar bola em mim que eu vou tentar fazer a melhor jogada aqui é muito importante o Atlético mostra cada vez que tem esses jogadores são esses jogadores que não sentem uma paralisação que não sentem uma final que podem colaborar com o crescimento de outros jogadores no momento decisivo por que eu falo isso? porque a gente vê um Thiago Leno e o Lucas Schalter fazendo uma dupla tão boa numa final no momento que o Atlético foi muito exigido eu tenho certeza que um potencializa o outro ali um cobre o outro no momento mais complicado no momento mais rapido quando o Coletivo estiver atacando quando o Jonathan deu aquele peão dentro da área e acabou deixando o atacante do Coletivo ali uma chance clara você tem o Santos e se sabe que ele vai decidir não só no momento de fragilidade defensiva mas se tiver uma disputa de pênalti também no meio campo você tem Cittadini que é um jogador que marca e contribui muito na fase defensiva é um jogador muito inteligente você tem o Wellington que é capaz de não só defender também mas ser um controlador do meio campo um cara que dá o brilho mesmo atuando mais de trás conseguir achar um passe que ele achou pro Vitinho naquela fase do jogo nos momentos finais onde você poderia ceder um contra-ataque você precisa de coragem você precisa de mentalidade vencedora e o que eu quero passar pra vocês é isso hoje o Atlético mesmo com todas as perdas mesmo com uma desconfiança que existe em relação a esse grupo tem essa mentalidade vencedora através desses líderes do Enem que são jogadores que o Dorival olha e pode confiar e muito por isso eu sou a favor da entrada de alguns jovens a partir desse elenco você tem a partir desse grupo de jogadores mais experientes mais cascudo mais prontos pra uma decisão porque se a gente for levar em consideração o jogo de ontem o Vitinho entrou sabendo que ele poderia contar com o Cittadini entrando bem o Marquinhos Gabriel que não fez uma grande partida mas tinham dois jogadores ali duas referências no meio campo pra dividir responsabilidade com ele o Nicão não foi bem mas em vários momentos ajudou na marcação recuperou bola no ataque pressionou o campo adversário então a gente não precisa cobrar um nível de atuação muito grande desses jogadores mas eles não vão deixar a desejar eles não vão fazer algo um termo que eu não gosto muito de usar mas o famoso pipocá então vejo é de maneira muito positiva o grupo que o Atlético vem formando isso passa por todo esse período passa pela manutenção desses jogadores em um projeto esportivo de você olhar pro lado e falar cara, esse cara ganhou a Copa do Brasil esse cara ganhou o Sul-Americano esse cara fez aquele gol lá lembra aquele gol contra o Grêmio? Foi o Nicão que fez então é uma confiança a mais do grupo e são os jogadores que a torcida precisa despejar expectativa acho que existe uma queda de expectativa em realidade muito grande em 2020 ganha de 5 a 1 expectativa sobe empata em 0 a 0 expectativa cai vai enfrentar o coxa maior rival a expectativa sobe ganha só de 1 a 0 expectativa cai então se existem jogadores pra torcida do Atlético depositar essa expectativa confiar mesmo são nesses jogadores mais experientes óbvio que o Vitinho pode sentir uma final assim da mesma maneira que se fosse o Jajá também poderia sentir uma final Pedrinho próprios jogadores mais experientes que ainda não viveram um momento parecido usando a camisa do Atlético como Marquinhos como o próprio Carlos Eduardo é um cenário completamente diferente é um momento que o adversário se potencializa que precisa dar a 1 a mais não que esses jogadores não deram mas é um contexto diferente das boas atuações que o Atlético vem tendo e a gente precisa deixar isso muito claro o Dorival é um treinador experiente o Dorival é um treinador muito vivido e ele também vai saber cara esse cara tá mais preparado pra esse momento se eu botar esse garoto aqui nesse momento esse cara pode se queimar então eu não tô fazendo esse vídeo pra criticar jogadores que não foram muito bem mas sim pra exaltar os jogadores que a torcida que o clube que o técnico sempre pode contar e eu tô falando desse seleto o grupo sim de Santos Thiago Raulter Wellington Cittadini Óbvio que pode ter um jogador ou outro que eu tô esquecendo mas isso significa que os outros jogadores são ruins óbvio que não gosto pra caramba do Zoli gosto do Marquinhos Gabriel gosto do Abner Vinicius o Abner fez até uma boa partida ontem mas eu quero ver mais ele em momentos parecidos com o Jonathan pra tirar essa conclusão mas isso não significa que esses jogadores que eu não citei são jogadores ruins mas são jogadores que precisam viver mais momentos como esse pra criar essa casca pra criar essa cancha como gostam de falar nossos amigos argentinos então óbvio que não foi uma partida boa como eu já vinha falando óbvio que não foi um nível de atuação que a gente imagina ver o Atlético no restante da temporada tô com vocês mas a gente precisa destacar os pontos positivos e cara se eu fosse torcedor do rival e visse esse determinado grupo em campo eu ia falar cara eu ia me preocupar bastante porque eu sei que esses caras rendem até um pouco a mais no momento de decisão a gente vê como o Cittadini gosta de uma decisão a gente vê como o Nicão gosta de uma decisão a gente vê como é o Alton gosta de uma decisão então é entender que uma decisão não vai sair um 4x0 de maneira natural porque é um jogo que o adversário vai estar ali tentando dificultar muito mas mesmo com todas essas dificuldades esses jogadores vão dar conta do recado e vão entregar um resultado positivo assim como foi muita gente às vezes só critica o time mas não vê que do outro lado cara tem um adversário aquele cara tá se doando 120% pra tentar igualar o nível de jogo do seu time que é melhor mas às vezes esse cara tem êxito esse cara consegue tirar as suas principais qualidades esse cara consegue impedir que você faça o seu melhor jogo mas mesmo assim esse grupo os principais jogadores do Atlético as famosas referências técnicas dão conta então o que eu venho trazer pra vocês é vamos ter calma com esse grupo vamos ter calma com esse elenco é um time que tem um potencial de crescimento muito grande óbvio que uma escolha ou outra também irrita também faz eu pensar que poderia ser diferente essa impressão do poder ser diferente é muito ruim o famoso mas acredito que existam muitos pontos pra gente elogiar muitos pontos pra gente se apegar e acreditar que esse trabalho tem um potencial de melhora muito grande beleza rapaziada tamo junto olha isso Obrigado.